Ai meu Deus, o céu caiu, velho, caiu! Fala, moleques bonecas, beleza? Virgínia, Ana Moscone aqui, trazendo pra vocês um vídeo Bom, galera dessa vez que tá fazendo mais uma trollagem Então, gente, tá eu e a Ana Moscone aqui Novamente Exatamente, muito obrigada Pra mais uma trollagem A trollagem de hoje vai ser bem pesada Porque, o que vai acontecer com a Ana Moscone? Gente, a Virgínia vai sofrer uma leve lesão Um leve acidente Um acidente básico Deixa eu falar que ela vai cair do telhado Pensa Pensa, a gente tá Isso aqui é alto, viu? É, então Inclusive é bem aqui assim, ó Que a gente vai deixar ela cair aí Que bom no sol É, no sol, pra dar uma queimadinha Fazer um negócio Um fato real, né? Que bom, né Moscone? Tamo aqui com sangue falso Vamos encharcar minha cara de sangue Miga, é bom nós tacar tudo assim Não, de leve Sim, de leve, sem pegar no cabelo, tá? Tá Mas assim, é legal colocar tipo assim Que daí dá um negócio bem real, né? Na cabeça, cai E aí vai ser isso que a gente vai fazer A Ana vai desesperar A gente vai ter lá o maridão dela Você vai desesperar, não vai? Nossa, eu fingi a louca Ai meu Deus, meu Deus Eu tô morrendo Mas obrigada Globo contraste, você que tá perdendo, viu? Isso aqui é a Bruna Marquezine Ai, eu pareço Nossa Igualzinho, idêntica Bruna Marquezine Ai meu Deus Depois de muito sol Nossa, vamos até mudar de assunto E muita comida Sai, virou a Bruna Marquezine Eu tô um pouco Nossa, a Ana tá tipo bem café E eu tô bem leite Leite com café Beijo Beijo, menina E aí, gente, o Pedro, ele tá lá na sala de edição Com os brothers Com os brothers Da edição E a gente vai falar todo mundo A única pessoa que sabe é o Dexter Eu E eu E a Ana No caso, eu que vou me desesperar Sim Vou dar uma encenada ali Então a gente vai deixando o seu like Meta 100 mil likes Se inscreve no canal se não for inscrito Segue a gente lá nas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela Arroba Resende Arroba Virgina Arroba Ana Moscone E, gente, o Pedro fez um novo canal É o canal do Gabo O link vai estar na descrição Então vai lá se inscrever Se você tem um irmãozinho mais novo e tal Apresenta ele o canal Porque é um canal mais pra criança Foi por isso que ele criou esse canal e tal Então é só, sei lá, se inscrever E assistir os vídeos que vão sair E é isso Acho que é só isso Eu também gravei um vídeo pro canal do Gabo Então vai lá Se você quiser ver E acho que é só Agora vamos lá, né? Acho que é isso Vamos lá, né? E quando eu cair Vamos fazer um barulhão ali Pro Pedro ouvir Vai todo mundo Misericórdia E aí vai Jorrar sangue aqui Falso, né, gente? Falso, pelo amor de Deus Não tá, então Partiu Ah lá Passa a mão aí também, Gatão É, que bom, né? Porque não é só a cara Deita lá e joga no chão É, eu não estou melhor Não sei se tem que chegar Segura aqui Vai, eu vou deitar Não, você tá muito real Você vai que eu vou jogar mais Vai, você vai que eu vou jogar mais Vai, antes que ele veja Vai, antes que ele veja Pedro! 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 Meu Deus, pelo amor de Deus Amiga! Virgínia, Virgínia Pedro! Veja que ele acorda, pelo amor de Deus Vem, socorro! Vem, corre aqui, véi! Ai, meu Deus Não sei, ela caiu, véi Ela caiu! O quê? Ô, cheguei, cheguei Meu Deus do céu Como assim, véi? Ela tá com o telhado, meu Tá com essa cara Como assim? Ela vai tirar foto Vem dar foto ali em cima, meu Pelo amor de Deus Você tá tirando foto ali Não é? Ela tá com o telhado Ué, meu Ela não pediu pra tirar foto Que isso, véi? Tá louco? Mano Chama a ambulância, gente Mano, eu tenho que chamar alguma coisa Pelo amor de Deus Chama a ambulância Pô, o cara caiu, véi Caindo, véi Caindo, se deslibrou Se caiu Ai, véi, pelo amor de Deus Mano, eu falei pra ela não ir, véi Falei Minha mãe não tá aqui? Não, não tem ninguém Não, minha caiu Chama Tô ligando Chama a ambulância rápida, véi Meu Deus do céu Minha, será que aconteceu alguma coisa? Será que, tipo Calma, calma Será que começou a desmaio? Meu Deus, seu Bateu a cabeça, mano Bateu, véi Ai, mano, pelo amor de Deus Eu não sei se você não fez isso E agora, Pedro? E agora, e agora? O que vocês vão fazer lá? Já falei Ela inventou Tira foto Chamou? Tá vindo, tá vindo Caramba, véi Caramba Cuidado aí, Vênifo Calma, calma, calma Pega um pano lá Pega um pano lá Faz alguma coisa Ai, tem alguma coisa Tô fazendo, né? Mas vai pegar Nossa, mano Eu não acredito Eu falei que era perigoso Por que vocês foram tirar foto? Ela entrou Aqui tirava foto diferente ali Entendeu? Nem sei o que eu fui deixar E eu falei pra ela Não faz esse negócio Ela não tem que tomar o sangue Não sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ligou, tá plantando? Claro, tá lindo Ela tem que ser Calma não, tá louco Morreu, morreu Tá respirando aqui O coração tá Nossa, você fala Não, véi Mas é pelo amor de Deus Senão a gente ia ter que correr Com ela daqui Nem foi a ambulância, não Seixou uma louca, véi Seixou uma louca Ai, desgramada sabia, véi Tá doando, né, mãe? Calma, véi O que você começa a fazer cosquinha? Você é idiota Nossa, vai te ferrar, véi A trollagem tem que durar mais Trollamos, trollamos Pô, na moral, véi Pelo amor de Deus Pô, véi O que você quer fazer cosquinha? Vagou tudo, véi Pô, mano, sem problema, véi Nossa, véi Meu, na moral, mano Vou ligar com o ambulância É, não, vou ligar Ah, véi Que situação, véi Deixa eu ligar com o ambulância ainda Você é louca, mano O cara vai achar que é trouxa Ah, véi Eu sou muito boa atriz Pode falar Pode falar Nossa, véi Fala Fala Nossa, que raiva Vem, ó, tava com a gente até desesperada, véi A senhora que tá editando, véi O ex que me falou o negócio, véi Mano, vi a mina caída aqui, véi Ah, véi Pode falar Parabéns Pode falar Ó, Matiolas Ó, Matiolas Ó, Matiolas Tá nervosa Ó, Matiolas saiu aqui, ó Ó, ele sai Ele sai É bravo, hein Nossa, véi Ó, a hora que ele sabe que sai Ô, nenê Você foi preocupado Ó, porque eu fiquei preocupado, né, véi Você fez assim O que que ela foi fazer lá em cima? Uai, foi tirar a foto, uai Que vontade de que Deus apertar você Você não foi preocupado Se aconteceu alguma coisa comigo Mano, pelo amor de Deus Caiu do telhado e tal Com a cabeça rachada Ô, filho Ó, filho Que engraçado Nossa, eu Você sabe que eu descobri o qual é de você, né Uai, por que atrás de mim? A hora que você falou Morrendo ou não tá? Morrer ou não tá? Morrer ou não morreu? Aí eu falei Mano, só pode Aí eu comecei a fazer cosquinha Torcendo pra que ela disse Não, eu tentando resistir Resistir, aí na hora que eu comecei a rir já era Mas foi bom Você continua Depois que eu continuei rindo, né Você gosta de fazer cosquinha Nossa, véi Caraca Mas foi trollado Aceito que dói menos Uh Que susto, véi Juro que susto Mano, eu ouvi um barulho Pedro, você não ficou muito claro Foi o barulho isso aqui Esse foi o barulho Ah, vocês jogaram isso aí? Dexter ajudou a gente, inclusive Obrigada, Dexter Obrigada, produção Nossa, namorado Agora quem fez o sexo aí foi eu É Ficou bem real, né? Ficou Ficou Obrigada Então é isso, gente Deixa o like Tá Se inscreve Ô, namoral, véi Olha lá Pedro, véi Ele tá revoltado ainda Ele não aceitou que ele foi trollado Amigo, é assim mesmo a vida Um dia você trola as pessoas No outro dia você é trollado É assim Nossa, namoral E se eu acontecesse sério, o que você faria? Nossa, eu morro, eu acho Viu? Eu ia desmaiar Mano, imagina eu cair de cabeça no chão, véi Ô, véi Que desespero E ele, tipo O que ela foi fazer lá em cima? O que ela foi fazer lá em cima? E ele ainda tava sendo culpada ainda, né? Eu tava sendo culpada Você tava normal Agora você quer tudo Olha, você não quer pegar lá um trem pra gente tirar aqui, não? Acho que seria bom, né? Passa uma aguinha assim Nossa, mas vai manchar, fala tudo Ai, tem que pegar um negócio, então Falta assim É, fica assim Não vou fazer um vídeo assim, né, príncipe? Deixa o like aí, gente Termina a gente de trollar alguém assim Meta 100 mil likes E eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês antes Eu tô zoando, nem falei nada Não, galera, sério Se tiver 100 mil likes nesse vídeo Eu vou, eu vou trollar Que isso, filho, tá doido? Tá lá, pronto Ele aproveita os meus vídeos pra fazer as vinganças dele Sai fora, menino Eu pulo do telhado de cabeça no chão Nossa, Pedro, tem problema Ele é o mais idiota no Brasil, mano De verdade Então, galera É isso aí Tá a idiota que fez uma tomagem Ela fez uma trollagem Me suja mais Me suja mais É isso aqui Profissa, filho Deixa o like aí Para, Pedro Afonso Deixa o like aí Não gosta, acho que eu conheço Gosto Mas é da outra hora, só Se inscreve no canal se não for inscrito Rumo a 21 milhões de inscritos, é, Pedrão? 21 milhões, galera Se inscreve aí E se inscreve no canal do Gabo Que é o canal novo Eu falei com ele Falou? Eu falei com ele Então, galera Se inscreve no canal do Gabo Tá aqui na descrição Derem uma olhada Tá o canal muito da hora Tá pra criança mesmo E é isso aí Segue a gente lá no Instagram Loja da DR vai estar na descrição do vídeo Várias coleções novas Várias roupinhas Top Quem comprar qualquer produto dessa semana Vai concorrer a uma videochamada comigo Então vai Corre Então vai, vai, vai Corre, corre É nóis demais Um beijo pra vocês Valeu, falou e Tchau Não sai do vídeo Antes de clicar nesses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela São muito, muito, muito legais Estão muito divertidos É só clicar e assistir, tá bom? Corre, corre É só demais É só demais